Vamos constatar conjuntamente que todo o Parlamento do Reino de Saint-Martin, Aruba e Corsau, que a lei de Aruba está sumamente antiquada e começa a ser bem mais juristas a entrar para trazer a lei, dos wet havens juristas, para poder modernizar a lei. Se nós dizemos que é lei de All Inclusive, está baseada em uma lei de 1939. Então, imaginamos que é lei para tratar de guardar uma pessoa que está a ejercer medicina, é uma lei que está a vermelha na Academia de Estatuto de 1889. Então, a lei não está sumamente antiquada. Então, agora, para chegar na wet havens juristas, nós vamos proponer para vir com uma academia de lei. Na Holanda, nós temos Academia for Wet Haven, que está depois com gente capaz de estudar como jurista e gradua, como dois anos ainda vai pós-grado, vai pôr aí a sua certificação, que é por trás da lei. Mas, nós vamos detectar que o currículum de dois anos está innecesariamente largo para os juristas, como nós não estamos na União Europeia, nós só temos que ter lei com toda sorte de decreto na União Europeia, para que você vai pôr um ano a mais, por exemplo, de um currículum que não está aplicável. Então, agora, nós fizemos uma portada de seis lunas de um curso dedicado, intensivo, para as pessoas que não estão trabalhando também, não pode ser a Deltate. Nós podemos agora abrir o caminho para que nós tenhamos mais juristas para poder ter a lei. Então, agora, nós vamos apresentar a ideia na Corçó, para nós vir com uma solução mais pragmática, ou, por exemplo, a Universidade de Aruba abriu um curso de seis lunas, para nós invitar professores para vir de Holanda para fazer o curso necessário, ou seja, talvez, online. Então, agora, nós temos o término de seis lunas. Nós vamos ter mais juristas que estão capacitados para ter a lei, e assim nós conseguimos fazer o processo de modernizar as leis, incluindo o conceito de aula inclusiva da data 1939. É bem nós.